Agora, tem um entrave muito grande para muitas pessoas, por onde começar? Para muitas pessoas isso é um entrave. Muitas pessoas têm uma ideia, tem uma big de uma ideia, fantástico, tem muito conteúdo, é um profissional com muita experiência, mas na hora de criar uma imersão, não sabe por onde começar. Precisa fazer algumas ações antes de começar. Esse é o primeiro passo. E aí vem a questão do plano de ação. Primeira coisa que você tem que fazer, define ou escreve, coloca aí no teu plano de ação o segmento de atuação que você tem ou que você deseja. Importante, para dentro da tua imersão, você definir qual a área de atuação. Nem que você depois vá criar outras metodologias para que você possa juntar isso. Mas é importante você iniciar a partir de um segmento. Define o teu foco. Quando a gente define o foco, a gente constrói uma metodologia mais facilmente. E aí 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 E aí